Leo Santana foi a atação principal do Expo Krato, evento realizado em Krato, no Ceará. Confira agora os melhores momentos de mais um show do Gigante. Música Foi o que? 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 Foi a atação principal do Expo Krato, evento realizado em Krato, evento realizado em Krato, no Ceará. Música 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 Sem início Parabéns do mundo Eu sou Eu chego hoje Na lua E o céu vai ao mundo E no reflexo da louco Da meia no mundo E a barra a força Que o livro estoura Sempre estudei Que não faz boca aqui Que eu vejo mais uma filha Vai de sua melhor posição Se envolve, nega e não para Hoje eu vou te encontrar Sensualiza homens e mulheres Ex-Focrato Rebola quem? Rebola Se apaixona, vagina Salve o seu pequeno coração O que tem que falar? Se a gente é em sua alma O que tem que falar? Com dois ou seis Então a voz não dá pra frente à trás Sem deixa eu tomar Pode descer Muito obrigado Pode descer Sem tempinho Pode descer Sem deixa eu tomar Pode descer Vira, vira Vira, vira Vira, vira Quando vira Virando Vim pra ela Vê de CPC Ou pra ela Vê de CPC Viu Amém. O carnaval é comigo, eles vão gravar comigo, e eu já fui para o carnaval de Salvador aqui. Amém. 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 Abra os braços e canta, vai. Aqui. Graças a Deus, doce e doce. Mantenha o celular em cima, mantenha o celular em cima Ó meu neném, canta em alto Ó meu neném, eu preciso Com força diz o quê? Que falta você nos faz nervável, Maria? Maria Mendonça é caramente em todos os cantos Lindo demais, escogado E vamos lembrar Eu tô perdido na madrugada Eu tô na putaria, na ré voada pesada Ela me liga e deu recorde E sabe só na voz mais forte, vai Eu tô perdido na madrugada Eu tô na roda, na ré voada pesada Eu tô na putaria, na ré voada pesada O refrão é de vocês Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas só no que eu tô em casa Eu tô na putaria, na ré voada pesada Ela me ligando, eu recusando a chamada Eu tô perdido na madrugada Eu tô na putaria, na ré voada pesada Ela me ligando, eu recusando a chamada Eu tô perdido na madrugada 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 Eu tô perdido na madrugada